O mesmo atende como o sol O seu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você E custe o que custar, espero E tudo te encontrar, só quero Quem tá com a bomba tarde? Vamos curtir a voz de igreja que é só nós, viu aí? Hoje a vida me levou Quero sempre ter você, amor Quando o meu lado seja onde for E tudo que você sente a me ter Eu também sinto amor como o outro E o resto ao tempo vai dizer Você é especial, nossa virou carnaval Quem tá com a bomba tarde? Se quer me ter, não vai me ter Eu também tô como você, né? O nosso amor é difícil Mas o amor é sem raiz Quando o mesmo é amar e ser feliz Você é que ama de prazer Eu sou o último, minha filha Um abraço quente é o meu lençol Um abraço quente é o meu lençol Quero sempre ter você, amor E do meu lado seja onde for E tudo que você sente a me ter Eu também sinto amor como o outro E o resto ao tempo vai dizer Nosso chão é o meu lençol Você é especial, nossa virou carnaval Tu mandou o que é falta, meu Se quer me ter, não vai me ter Eu também tô como você O nosso amor é difícil O nosso amor é difícil O nosso amor é difícil O nosso amor é fácil